Fala aí tropinha, tempão sem postar vídeo, mas tamo aí de volta. Gameplayzinho de Sakuragi na Ranked aí, foi um jogo insano, é bem disputado, no finalzinho o bagulho ficou louco. Eu começo a disputa, já sai ganhando, aí deixou livre, a gente já mete aqui esses dois pontos. O time dos caras também tava muito bom, os caras não fomeavam, não trollavam, nem nada. Nosso time tava bem, principalmente o SG e também, tanto SG quanto PG na marcação tava ótimo. Agora esse começo de jogo que, tipo no caso no Garrafon que tava difícil. O Akagi dele muito bom, sofri no começo pra pegar rebote. Deixa eu ver, foi uns três rebotes no cara, ó. Agora de marcação do nosso time tava bom, velho. De três os caras tava com dificuldade pra fazer. De novo outra interferência. O Akagi de novo pegando rebote. Aqui eu já pego o primeiro rebote contra ele. Quase entrega a paçoca. Agora o Dinossau tava bom. O Dinossau tava bom. O Dinossau errou pouco que estão ganhando esse jogo. De marcação nosso time tava bem, de três pontos o cara não fazia muito. Agora que a gente vacilou. Eu demorei pra apertar, eu sabia que o Mitzi ia fazer essa bandeja dele, mas na hora eu vacilei. E aí Bora o bloco pro O Dininho deu certo. Aí eu tentei fazer o meu papel, né? Pegar os rebotes, tentar achar os caras livre. Aí outro rebote pros caras. Aqui no caso Sakuragi pra... Eu não sou muito bom de pontual com Sakuragi, então prefiro tocar bola, né? Aqui é aquela ajudada básica do jogo, né? A interferência laranja, aquela... A bola daquela que caiu na sexta e caiu. Outra sobra de bola a gente conseguir recuperar. Aqui deu sorte. Aqui dá umas bolas que era rebote. Aqui não caia, mas... Ligava no chão e botava no braço da gente, né? Aí eu dei mole pra ter marcado a cara. Só que eu tava com aquela preocupação do... O Dima deles. Aí... O time que foca nesse... Nesses personagens, esquece o garrafão. O meu foco era... Marcar os SG... Marcar os SG e o PG deles e também fazer body block pro... Pro nosso... Pro nosso... Pro nosso urdinho. Aí eu... Eu dei mole. Eu dei mole porque... Eu achava que ele fosse arremessar e ele fez meio que essa bandeja aí, né? É meio que atravessou minha marcação no cara. Olha de novo aquela... Essa aqui cadinha na sexta é um saco. Bola da... É meio que... Tipo... Um bagulho que é pra errar e não erra. Tá? É meio que o jogo dá aquela ajudada no... No personagem. Vai conseguir outro rebote. Tipo... Eu queria, tá vendo? Que esse PG marcasse mais, tá ligado? Só que ele meio que hesitava. Aí... O Fujimai... O Fujimai lutou e pegou a bola. Que eu não podia muito... Muito querer, né? Só que eu tomo muito toco de Sakuraki pra... Pra que ele marca ponto. Tipo, era ponto... Tipo... Besta, mas também decisivo. Que ele acabava... O PG nosso acabava tomando, tá ligado? Um toco... Interferência e aí não caia a bola. É meio que... E assim os caras chegam no... A liderança. Agora é só marcar o Tidumitsuya. Aí conseguiu o rebote. Aí de novo a gente conseguiu recuperar a bola. Quase perde, né? Aí o PG do nosso começa a marcar. Ele vai marcar também mais outro ponto. Tipo, na risca ele toma um bloco, tá vendo? Então pelo menos ele converte. Aí... Quase eu levou um bloco da carga e não tomou. E aí... A sorte nossa é zero o passe. Aí eu só... Ficou um pouco o time e outro, tá ligado? Já tava com o de guardado. Aí o Fudima erra E a gente leva essa A partir de insana A partir de deu sorte A gente também contou com a habilidade da gente Os vassos dos caras Os caras também estavam jogando muito A carga deles jogava demais Mas foi isso aí, a partir de insana Quem puder Deixar o like e se inscrever Tamo junto, e é nóis